O Mundo Digital trouxe muitas novidades, ele trouxe muitas oportunidades para as pequenas, médias e grandes empresas. Na verdade, é um canal bastante democrático, fácil, flexível, que o nosso consumidor consegue falar conosco diretamente. Ele consegue interagir conosco de uma forma bastante direta. E muitas vezes ele toma a iniciativa de dar opiniões, ele cria situações que até o próprio fornecedor ou fabricante do produto não tinha em mente. Eu acho que para as pequenas e médias empresas, esse é um recurso bastante valioso, porque muitas delas não fazem uso de grandes recursos, grandes investimentos. Normalmente a pequena e média empresa tem restrição de financiamento, tem restrição de investimento, então eles têm limitações de pessoal, de equipamentos, investimento, pesquisa. Mas as redes sociais podem, por exemplo, fazer um mapeamento sobre percepções do consumidor sobre dados, produtos ou serviços. Então, se eu tenho uma lavanderia, eu posso navegar em blogs e começar a verificar o que o consumidor procura na lavanderia. Isso é uma pesquisa indireta, na verdade, eu observo o que as pessoas falam, ela não tem, vamos dizer, validade estatística, mas ela me permite, como pequena empresa, ouvir mais o cliente em condições normais, que eles trocam opiniões entre si. Aliás, o que se menciona muito é que as pessoas dão mais credibilidade às opiniões de pessoas como ele, que fazem uso de serviços e produtos, para gerar a sua própria tomada de decisão. Então, a pequena e média empresa pode utilizar, sim, as redes sociais de forma bastante simples e direta, observando o que os consumidores falam. Ele pode lançar mão de algumas das redes sociais para fazer algumas ações específicas de descontos, de informação sobre seus produtos ou serviços. Ela pode estimular a formação de pequenos grupos que opinem a respeito de seus produtos e serviços e, a partir disso, fazer mudanças na sua marca. Então, o que normalmente se diz é que você tem que escolher quais são os seus alvos, quais são os targets que você vai inicialmente começar a atuar, para daí, progressivamente, ampliar a sua forma de ação. Todas essas ferramentas, em geral, são gratuitas, então é muito simples entrar nesse universo. Na verdade, tem que identificar com clareza o que você quer fazer e, depois disso, fazer com frequência esses tipos de interações com o seu consumidor. Eu começaria simples. O indivíduo conhece as redes, nas redes escolhe algumas dessas ferramentas e, de forma sistemática, ele faz uso dessa ferramenta para entrar em contato com seus consumidores. Olha, as mídias digitais vieram para transformar o relacionamento das empresas com o consumidor e com o mercado. Saber quem são os seus clientes é o primeiro passo para definir qual a melhor estratégia de comunicação a ser desenvolvida para o seu negócio. E isso, certamente, também vale para o marketing digital. Vamos continuar agora, então, a ouvir os depoimentos dos nossos protagonistas de hoje. Então, nós criamos o link patrocinado do Google, onde os clientes digitam palavras-chave e essas palavras-chave jogam num hot site do colégio. O hot site é um site temporário que serve para ajudar e participar de alguma campanha, divulgar alguma campanha, o que, no caso, era a nossa campanha de matrícula. Então, o pai digitava lá, um colégio de qualidade, e isso saía, o colégio Mater Dei, em primeiro lugar, digitava no link e isso caía dentro de um hot site. Nesse hot site, tinha um tour virtual que mostra, em cinco minutos, como é o colégio e ele tem todas as principais informações. Claro que esse vídeo, ele é uma venda que traz para uma visita presencial aqui na escola. Essa campanha foi muito positiva, o acesso no nosso site aumentou mais de mil por cento, chegando nesse período aí de quatro meses em 38 mil acessos no nosso site. Nós tivemos diversas visitas marcadas pelo site e que, né, marcaram pelo site e tinham as visitas presenciais aqui na escola. Além disso, nós temos um Twitter, né, o Twitter do colégio, ele está no início agora. Agora, comentando do Orkut no colégio, nós temos algumas comunidades no Orkut que passam 3 mil usuários. Nós estamos caminhando para ter uma newsletter mensal. Essa newsletter, ela vai ser tanto para a comunidade do colégio, para contar o dia a dia que está acontecendo aqui no colégio, quanto para ex-alunos, né, divulgar eventos para os ex-alunos. Além disso, nós temos os blogs também dos professores. Alguns professores já têm seus blogs funcionando com os alunos. Então, além da sala de aula, tem esse momento que o professor tira a dúvida com os alunos de casa. Com o marketing digital, a gente consegue atingir todo mundo. E quem tem vontade de comprar um esmalte em Manaus, por exemplo, onde eu não estou, ele tem uma loja virtual parceira. Nós também contratamos uma loja virtual parceira, que trabalha só com produtos moda e consegue comprar pela internet e receber com segurança. É, nós informamos os clientes diretos, antigos, de todas as ações que nós fazemos na internet. Desde a criação do Twitter, da criação do blog, do atualização do site, matérias que nós saímos em revistas, nós comunicamos os clientes via internet. É, e dessa maneira a gente fideliza ele. Nós contamos com uma assessoria, que além de fazer nossa assessoria de imprensa, também faz nossa assessoria de marketing. Hoje, nós somos conhecidos nacionalmente, né, graças à internet. Porque se fosse como era antigamente, que você ia galgando mercados, galgando mercados, talvez uma marca que tem dois anos apenas, demoraria dez anos para ser conhecida nacionalmente. Obrigado. 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 Obrigado.